Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica do Instituto Anjos Solidários do 6 Ciranda Cirandinha, agrupamento mini grupo 1. Como que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. A ProJéssica está bem, graças a Deus. Tudo correndo muito tranquilo. E com vocês? Eu espero que estejam todos nota 10. A Pro está com muita saudade de vocês, tá bom? Um beijo com bastante carinho e um abraço bem apertado. Eu espero que vocês estejam se divertindo, estejam brincando, estejam aproveitando o momento juntos, tá bom? Que é um momento muito bom para ficarmos juntinhos das nossas famílias e das nossas crianças, não é mesmo? A Pro está com muita saudade. E vocês lembram da história que a Pro contou do zumbi, zumbido e o osso perdido? Olha só, vocês acreditam que o zumbi, zumbido, ele encontrou a origem do seu problema? O zumbido no ouvido, que até então todos os seus amigos e conhecidos o chamavam de zumbi, zumbido, porque ele emitia um som, que provavelmente vinha de algum lugar do seu corpo, não é mesmo? Mas nessa história que a Pro Jéssica trouxe para vocês, nós iremos descobrir da onde que vem esse zumbido. Como nosso amigo zumbi era muito festeiro, adorava festas e adorava música, ele ficou com esse problema. Mas será que foi por isso mesmo? Ou será que ele tinha esse zumbido por outro motivo? E hoje a Pro trouxe uma outra história do zumbi, zumbido e... A cera de ouvido! É uma história muito legal, muito divertida e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? E nossa história começa assim, ó. O zumbi, zumbido era aquele menino muito conhecido e muito querido, não é mesmo? E ele, olha só, é esse daqui, ó. É esse garotinho, o zumbi, zumbido. Ele tinha acabado de sair de uma festa e olha só como ele saiu de lá com o zumbido no ouvido. Não entendia o porquê. O morcegato, que é um amigo muito antigo de zumbi, zumbido, tinha dado um show de rock maravilhoso. Olha só que legal. O zumbi, zumbido e todos os outros monstros amigos se divertiram e se empolgaram muito nessa festa. Dançaram, pularam, brincaram e o morcegato, com a sua guitarra, olha só, gente, que legal, tocando um show de rock muito alto. E todos os monstros dançaram a noite inteira. A festa que o morcegato deu havia sido tão legal que o zumbi, zumbido, tinha se divertido e tinha se despedaçado. Tinha separado as partes do seu corpo para se divertir mais ainda. Olha que legal. A parte de cima dançou agarradinha com a dona múmia careca. Enquanto a parte de baixo do zumbi, zumbido, arrasou na pista de dança com passos espetaculares. Ele dançava muito. Todos realmente se divertiram demais. Foi uma festa inesquecível. Mas agora, no raiar do dia, o zumbi zumbido sentiu algo diferente. Ele estava se sentindo um pouco estranho. O zumbi zumbido estava escutando esse zumbido. Procurou por um espelho. Será que era ele mesmo que estava zumbindo assim? O zumbi zumbido procurou por todos os seus amigos para perguntar se esse zumbido estava vindo dele mesmo. Os amigos chegaram perto dele e ninguém havia escutado esse zumbido. Não, meu querido amigo. Esse zumbido não vem de você. Fique tranquilo. Mas o zumbi zumbido continuou com essa carinha triste escutando algo dentro de você. E aquilo começou a incomodar muito. Quase que o zumbi zumbido começou a chorar. O zumbi zumbido resolveu então ir procurar um médico. E foi. Quando chegou lá no consultório, nem demorou muito para ser atendido. Sabe por quê? Porque todos os outros pacientes com tanto medo de zumbi zumbido, saíram correndo de lá, gritando de medo. E aí, zumbi zumbido logo foi atendido pelo médico. Quando ele adentrou o consultório, o médico olhou e... Saiu correndo também. O zumbi zumbido, coitadinho, saiu do consultório assim, ó. Desolado e triste. Não sabia o que fazer. Até que quando estava voltando para casa, ele viu o seu amigo morcegato voando com a sua guitarra e suas enormes asas por ali. O morcegato perguntou para o zumbi zumbido. Ô, meu querido amigo, o que foi? O que te aflige? Perguntou. O amigo morcegato. Morcegato era um astro do rock'n'roll e muito querido também. Ô, meu querido amigo morcegato, é isso mesmo que me aflige. Esse zumbido que eu não sei de onde vem. Está me aflingindo. Está me deixando agoniado. Não sei mais o que fazer. Ô, zumbi zumbido, não se preocupe, meu querido amigo. Ora, ora, o que é isso? Deve ter sido a altura e o barulho do meu show de rock que deixou os seus ouvidos entupidos desse jeito. Eu toquei tão alto, tão alto com as minhas amigas caveiras que deve ter entupido o seu ouvido. Por isso que você escuta esse zumbido aí. Zzz, zzz, zzz. Zumbi zumbido ficou pensando no que Morcegato havia falado. E sabe o que ele fez? Ele retirou as suas orelhas e lavou. Isso mesmo. Ele retirou as suas orelhas, lavou, esfregou e tirou toda a sujeira. E olha só o que aconteceu. Não é que o ouvido e aquele zumbido todinho do zumbi zumbido silenciou? Não havia mais cera, não havia mais barulho, não havia mais zumbido. E zumbi zumbido, como era conhecido, agora era somente chamado de zumbi, porque ele não tinha mais aquele zumbido no ouvido. Zzz, 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 zzz. E quando ele, a todo o tempo, vivia sempre com essa carinha aqui, ele passou a se chamar de zumbi zumbido, o zumbi querido. E ficou, para sempre assim com seus amigos, animado e feliz, sem nenhum zumbido por aí. E todos conseguiram curtir novamente um show de rock legal, em companhia boa, e com muito barulho. E zumbi zumbido, não tinha mais nenhum barulho. E essa foi a nossa história de hoje, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!